Oi, eu sou o FakeBosto aqui pra trazer um vídeo, mano, com um cara que eu conheci ele faz uns dois anos, dois, três anos E eu nunca trouxe esse cara no meu canal, que é o... esse... esse coala aqui da Oi, coala Fala, galerinha, suave Nossa, que entre o bosta Ô, faz de novo aí, faz de novo aí, sabe o que falar, cara Eu vou... eu vou liberar aquele canal de tutorial, tá ligado? Galerinha, hoje a gente vai instalar aqui, ó, como instalar o cursor do Windows Media Player Começou, começou, ele não tem nada, você não tem kit, você não tem nada, né? Então vai ser o seguinte, ó Eu tenho que te dar enderpeel Eu tenho que te dar enderpeel, vou esperar a gente pegar duas enderpeel, daí eu te dou uma, entendeu? Aí nós dois vai pro meio Bora, DJ Rogerinho, aí Então, vamos, 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 uma padeada Bora, fi Ó, a tática é o seguinte, ó, vamos matar esses caras ali do lado Tem só um homem? Ah, não, tem dois homens ali Caraca, a case deles é mó bonita Ô, véi, só tem um capacete aqui, fiquei bem triste Ih, rapaz, toma aqui, toma aqui Você pegou tudo, véi Ó, vai você, vai você, vai você Fufu e eu vou de Fufu Iron Aí você, tipo, você mata os caras e eu dou o cover, entendeu? Faça a proteção Tá, pega ali a enderpeel, pode guardar pro senhor Aí já chegou a minha, já chegou a minha, bora Já tô Beleza, ó, esse meio, ah, eu tô mais bugado que o Batman Ó, esse meio aqui tem dois meios, tá entendendo? Ah, é o meio do meio, entendi É, tem o meio e tem o meinho também Ó, tem um P4 aqui, tem um P4 aqui Pô, pega aí, pega aí Pra você, cabeça de tamarindo Vem aqui Pera aí, já tô aqui Meu Deus Fazer a contenção da ponte aqui, ó Vem, vem Cheguei É você aqui, que susto Sou eu, pega aqui, pega aqui, mano Ô, véi, eu tô com pouquinha vida Ué, você tá sem vida nenhuma, cabeção Eu esqueci de comer Agora vamos Vamos aqui, ó Já faz a contenção da ponte aqui Já faz a contem-ponte Ué, caraca, conseguiu Mano, se eu cair, eu ia ficar triste, mano Eu ia chorar, véi Beleza Cadê os caras, véi? Tem um cara aí? Cara, não, tem ninguém Ah, tem um cara ali, ó Mano, tem ali no escuro baixo, véi Ele tá ali, ó Ó, vou subindo aqui, ó Vou fazendo Aqui! Ai, tem um cara aqui! Matamos Pegar a calça dele Atrás! Atrás! Ai, morri, morri, morri É o fim Não foi, não É o fim, morri, morri Pra Ender por lá Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Cara hack, cara hack, cara hack Cheitado Ele é cheatado mesmo? Aham, ele não levava nada de knockback Agora é hora de Morphire Você tá pronto? Oxe, tô pronto Ué, cadê o... Já caí aqui, já abri o baú É, tá bem o Sky Minigames Aí começou Começou No meio do lag a gente começa mesmo Mano, por que que eu sempre não venho Com nada Ó, tem aqui coisa, hein Tem muita coisa aqui, ó Toma aqui Por que que você pega? Deixa no baú a cabeça de tamaringologista Aqui, ó Vamos pegar esses tamaringos, ó Eles não tomam, não Eles não fazem ilha pra gente Eles não fazem ilha pra gente Eu vou pegar coisa boa aqui Daí eu volto É um vacilão nato, né? Você é um vacilão nato Não Eu vou pegar os dois de cota É que eu tomo muito daquele do Lactobacillus Peguei um, peguei um Peguei um Lactobacillus vivo Tem outro aqui Calma, Lactobacillus Aqui, ó Ele tá ali embaixo Ele tá me encarando Calma Ele tá te encarando Não vai, não Ah, ele vai perto Pertuar em você Matei Eu dei a flechada milenar Ai, tá colando dois, nego aí Corre Ferrou Sobe, 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 sobe Ai, ele tá aqui Me ajuda, tamaringo Meu Deus Cheguei, tamaringologista Matei ele Matei Nossa, vamos paraquedas, véi Tó Você tem alguma coisa? Tenho Tá precisando de armadura? Opa Esse daqui eu gosto Toma, toma Toma aqui também Eu tenho três entre pérolas Eu tenho três entre pérolas É, eu que te dropei, né, o cabeça de tamaringo Ah, vamos lá pro meio Vamos lá pro meiaço Calma aí, vamos pro meiaço ou pro meio meiaço? Lá, ó, se foi Eu acho que eu errei Meu Deus Ah, tô Meu Deus, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Para, 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 para Para, 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 tem dois Tem dois, ele tem a Vanessa A Vanessa, você não conhece a Vanessa Conhece a Vanessa, pode de dia, mano? Ah, você acha que eu não assisto seu canal Ah, meu Deus do céu, você conhece mesmo Ele tá atrás de mim Ele tem um na frente também Matei um, matei um Calma, até você Me ajuda, me ajuda Ah, tô te vendo, tô te vendo Eu matei um, matei um, matei um, matei um Mas eu corri, mas eu corri, mas eu corri Mas a galinha chegou A galinha chegou Quem deixou ela virar Foi por causa da morena que o barquinho virou Pelo amor de Deus Meu Deus O cara invocou o Super Saiyajones Caralho, a Vanessa adora não comeu Ah, boa Tô com cara aí, meio Eu transformei O cara se transformou no que é intransformável Derrubei um Boa E esse aqui já vai ter uma flechada Boa, derruba eles dois que eu mato Calma aí, eles tão subindo Relaxa, eu acho que eu tenho um paraquedas Igual o Ronaldinho De Ronaldinho Matei um Boa, eu tô sem vida Boa, filha Falta só um Cadê ele? Ele tava aí, não tava? O segundo Você não matou? Não sei, eu matei? Matou, não apareceu no chat, não? Apareceu Boa Vé, você tem 30 bilhões de enderpearls Por que você tá usando o bloco? Cadê o último cara? Cadê o último cara? Cadê o último cara? Cadê? Só falta um? Só Ah, vou matar esse cara, né? É, a gente tem que justamente fazer isso mesmo Quê? Ganhamos O cara se matou Eu acho que você tinha morrido, mano Ficou tudo preto assim O cara se matou, eu acho Ó, tem calça pra você no baú Ah, peguei tudo Eu tenho essa mania, cara Eu tenho essa mania Eu tenho que melhorar aqui, ó Mas não tem problema Você é speed aí, você gostou, né? Sabe como é o nome? Johnson's Baby Valeu Pega a gente peitoral lá no meio Caraca, cara Você tá fazendo o quê? Já fiz a ponte no meio Calma, é tudo Pega um peitoral lá atrás Tem um peitoral lá atrás Eu vou matar esse daqui enquanto isso Calculado, entendeu? Ai, ai Falange Falange Falaring Falaring Quantos, quantos? Corre, corre, corre Vem, vem, vem Vem o que ele tem na falange Vai, vai, vai Morreu Ele só escorregou Vamos, vamos, vamos Caramba, deixa que eu vou na frente Eu tiro a vida dele e você mata Tirar a vida dele e literalmente matar Ele voltou, ele voltou, ele voltou Ele tá no foguete, foguete Como assim? Ele tem o kit do foguete Ele morreu, ele morreu Eu acabei de matar, né? O cara me chamou de hack lixo ainda Eu acho Que foi pra mim Ah, que lixo Mano, tem um cara pelado no meio Vamo, 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 vamo Vamo meter a laringe nele Mano Ele tá com o enderpearlas 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 Só pegar ele que ele mata Ele errou, ele errou o enderpearl Meu Deus, ele caiu e morreu Vai tacar ele Matei, matei, matei Dead shot, dead shot Atrás Falange, 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 falange Corre, falange Eu nem tenho maçã, véi Mano Não dá pra peitar ele, não Morri Corre Não, não, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dá pra ganhar, dá pra ganhar Eu confio Meu Deus do céu, eu tô preso, eu tô bugado Morri Derrubou Não, 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 não É um time de três Ah, mentira Ah, tinha um time de... sei lá, véi Que isso, véi Nós faleceu Agora eu tô no jeito, agora eu tô no... Ih, olha essa cápsula aqui Mó bolada Ih, você não tá comigo, não Ó, agora a gente vai a última, agora a gente vai a última E aí eu vou de viking e cê vai de kit... cê não tem kit, esqueci Ih, mapa novo, mapa novo, mapa novo, mapa novo, mapa novo Estreia Controle espacial Caraca, eu tô com o controle aqui, ó Olha aqui, ó, se eu jogar pra cima ele vem espacial É destino, mano Não é possível É destino, é destino É destino Cara, onde é que tá o outro baú? Achei Nossa, sou um bosta Ó, pega aqui, tem caça-pete pra cê E tem calça aqui, ó, dropei Boa Pega esse caça-pete de dimas Cê já tem caça-pete de dimas? Eu tenho caça-petaço aqui, ó Ó, tá indo pro meio? Não tá mais Olha, ele se pega Vai, constrói, constrói, constrói Bridge, bridge Cê dá a contenção, dá a contenção, faz a contenção Tá Mano, o cara caiu só no vãozinho ali, ó Ele caiu aqui, ó Só... onde... Opa Agora, pai Vem cá, vem cá Já foi um Boa Boa, fi Boa, fi Boa, fi Ai, caraca Traz ele pra cá que eu mato Ele caiu no cantinho Ai, ui, 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 ui Cheguei pra fazer a contenção, cheguei pra fazer a contenção Não morre eu Não me deixa morrer Não morre eu Que? Tá atrás, tá atrás Ih, ih, ih Ih, sem vida Contenção nele, contenção nele, contenção nele Sem vida, sem vida Matei ele, matei ele Pode voltar, pode voltar Atrás, atrás, atrás Tem mais outro, outro omelhante Eu tenho regen Nossa, também tá sem vida Aaaaaaah Vai, mata Boa, outro, outro, outro Tem outro, tem outro Que que esses caras tão fazendo, velho? Tô todo mundo caindo Tô todo mundo caindo Eu vou atrás Ah, tem outro aqui, tem outro, tem outro Meu Deus do céu Eu sou doido Meu Deus do céu, sou doido Meu Deus do céu, portioli Sedei Sedei, meu chapa Sedei, o que, apa? Matei Tem outro cara aqui Ai, nossa, corre, corre Corre Eu tô tomando flechada Corre, então Por isso que eu falei, corre Eu tenho muita flecha em nenhum arco, velho Cuidado pra você não cair que nem eles Relaxa, relaxa que eu sou bom Cuidado, 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 cuidado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Senhor Fistopher Boa Sedei Ai Frecha Toma a cabeça de frecha Vamo neles, vamo neles Vamo Eu vou comer maçã e a gente vai, hein É hora, é hora da verdade É hora daquilo É hora do vamo ver É hora do vamo ver, vai Eles só tem eles dois, velho Só tem os cabeças de frecha Ele ficou bugado, cê viu Eles tão fugindo, eles tão fugindo Retirada a tática deles O amigo não tem bloco, o amigo não tem bloco Matei Nossa senhora Matei Matou os dois Tem que tirar a água Tô na água, eles tão na água Tira água, tira água rápido Vai cabeça de frecha Calma, eu quero pegar a ultima kill Pera, eu vou fazer algo bonito Fizemos a contenção, fizemos a contenção Nossa, sai, sai, sai Nossa, nossa, eu vou me arriscar Eu sou arriscado Pera, deixa eu ir, deixa eu ir Quebra aí pra mim Quebra aí pra mim, vai Ai Pelo amor de Deus Era o destino, mano Era o destino Galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like Passar no canal do Pala Johnson É nóis, valeu, falou E até o próximo vídeo Comenta lá, hashtag Como é que era? É, eu sou a Moeba Alguma coisinha, isso Tchau